A gente é nossa imaginação, quando ele cria a vida curar emoção Vale quanto sempre na casa, nunca a gente luta Só se pode ir a dança e dizer essa paixão Esse dia é super adiútil Eu tenho uma grande surpresa pra compartilhar com o BJ e com a Baby Bob E com você também Olá, você gosta de surpresas? Eu sei que gosta E eu tenho uma surpresa muito grande hoje Alguém especial vem nos visitar Se você está contente, bacapá Se você está contente, bacapá Se você está contente, faça tudo alegremente Se você está contente, bacapá Se você está contente, bacapá Se você está contente, bacapá Se você está contente, faça tudo alegremente Se você está contente, bacapá se você está contente, bacapá Se você está contente, baça tudo alegremente Se você está contente, mas muita risa Se você está contente, bacapá Baby Bob vai precisar de muitas cores. Vocês gostam tanto de cores quanto eu.